Olá pessoal, eu sou a Cecília do Lago, finalista de dados da CNI Brasil, e hoje a gente vai aprender sobre a conjuntura eleitoral das eleições de 2020 e as particularidades dessa eleição que não vai se repetir. Você quer entender como isso acontece? É só acompanhar com a gente. Nessa aula, a gente vai ver o que importa para os partidos e para os eleitores, as novas regras eleitorais que vão valer esse ano e a conjuntura, as situações que estão afetando a eleição de 2020, como vocês já sabem, a pandemia e o advento inédito do auxílio emergencial. Uma coisa que a gente precisa ter em mente em qualquer eleição, que é o que importa para o candidato, para ele poder vencer aquela eleição. Então é uma coisa que a gente precisa ter sempre muito afiado quando a gente está falando da eleição de prefeito. O candidato a vereador só importa esse item 1, que é você ser muito conhecido, você ter aprovação do seu público, você ter um nicho ali da sociedade que aprova você e que quer que você seja eleito. Agora, para o candidato a prefeito, é muito importante que ele seja não apenas benquisto pelo seu eleitor, mas que ele seja bastante conhecido. Isso é importante para ele ser competitivo e conseguir mais apoios e galgar a corrida eleitoral para poder vencer o primeiro turno. Só que no segundo turno a regra muda. A gente observa muito em votação para presidente da república e votação para governador. Nesse tipo de eleição de segundo turno, que já é uma outra eleição, já completamente diferente daquela eleição de primeiro turno, o que vale mais é você ser menos rejeitado. Porque o amor do seu eleitorado você já tem, mas você precisa ter ao menos a neutralidade do eleitor do outro lado. Porque se você for uma pessoa muito rejeitada, a tendência é que isso se vire contra você e você possa perder a eleição. Muito da eleição do segundo turno de 2018 é explicada pela alta rejeição ao PT que estava ocorrendo naquelas eleições. Antes do Haddad ser confirmado como eleitor do PT, a rejeição dele era mais baixa do que a rejeição que ele passou a ter depois que ele foi confirmado como candidato do partido. Porque naquela eleição a sigla tinha uma rejeição maior do que a do candidato. Todo ano eleitoral as regras eleitorais mudam. Então a gente costuma dizer na ciência política que em ano de eleição você realiza eleição e em ano que não tem eleição você muda as regras eleitorais. Nessa eleição o que vai ter de diferente é que é o fim das coligações proporcionais. Ou seja, um partido que é muito pequeno ele vai ter, ele não vai mais poder se associar a um partido grande para poder tentar atingir o mínimo necessário do quociente partidário que vai ter direito a uma cadeira na Câmara. Então todos os partidos vão ter que lançar seus próprios candidatos, vão ter que fazer a sua bancada com suas próprias forças, com sua própria popularidade. Antes disso era muito comum os partidos pequenos se associarem aos partidos grandes porque ele aproveitava a campanha do prefeito do partido grande para conseguir fazer a sua bancada na Câmara. Para o partido grande isso era interessante porque eles conseguiam incorporar o tempo de TV dos partidos menores. Só que agora se você tem uma eleição que você tem a cláusula de barreira operando e as coligações proporcionais e essa combinação de duas regras eleitorais muda a maneira como os partidos se comportam. Ou seja, em 2022 vai ficar muito mais difícil deles atingirem o quociente partidário porque vai crescer a cláusula de barreira, ou seja, a barreira da cláusula de barreira para que eles tenham que superar. E eles vão ter que fazer isso sem as coligações. E isso é importante para eles poderem acessar o fundo partidário que é o que define os poderes dentro de um... os poderes econômicos de um cacique partidário dentro do seu partido. E os investimentos que eles fazem nos candidatos mais competitivos em relação àqueles que são menos competitivos. Então, por exemplo, em 2018 a gente tinha uma cláusula de barreira que estabelecia que para o partido poder receber o fundo partidário ele tinha que atingir pelo menos 1,5% dos votos ou nove deputados. Então, vários partidos não conseguiram. Então, a tendência é que esses partidos tendam a se aglutinar. A cláusula de barreira foi justamente criada para isso. Só que ela vai ficando mais restrito com o passar do tempo, até 2030 que ela vai chegar no seu nível definitivo. Em 2022, isso vai passar a ser... essa regra vai passar a ser exigida 3% dos votos. Mas, nas eleições municipais, agora que eles estão sem as coligações, vai ser muito mais difícil para eles atingirem o quociente partidário que eles precisam para fazer uma cadeira na Câmara dos Vereadores. Se o partido não consegue atingir a cláusula de barreira, ele perde acesso ao fundo partidário, perde o tempo de rádio e televisão, que era a moeda de troca que eles tinham para poder fazer parte dos partidos maiores. Então, se esse partido não conseguir atingir a cláusula de barreira, ou pelo menos sobreviver à cláusula de barreira, vai ficar muito mais difícil para ele depois se agregar a um outro partido maior, porque aí vai perder o interesse do partido maior de ter aquela presença do partido menor. E eles também perdem estrutura no Congresso. Então, eles perdem gabinetes aos quais eles têm direito. Então, a combinação dessas duas regras faz com que os partidos entrem em uma espécie de modo de sobrevivência. Os anicos vão se juntar ou vão se fundir. E os partidos, eles vão tentar, eles vão tender a lançar um candidato puxador à prefeita. De qualquer maneira, basicamente, todo mundo vai ter que lançar um candidato à prefeita. Por isso que a gente está vendo aí na pré-campanha um monte de candidatos à prefeito, principalmente nas capitais, porque os partidos estão sendo obrigados a lançar seus próprios candidatos à prefeito. E essa é a última chance para esses partidos se posicionarem melhor para encarar a regra dos 3% lá em 2022, que vai ser um momento em que a gente vai ter uma nova definição de como vai ser a distribuição do fundo partidário. Então, aliás, tem uma nova regra que foi aprovada no dia 10 de setembro. Enfim, está muito em cima da eleição, vários juízes estão questionando se essa regra deve ser aplicada ou não, mas o que nós sabemos até agora é que o Lewandowski aprovou reserva de recursos para candidatos negros já vale na eleição de 2020. Isso significa que se o partido tiver candidatos negros ou que se declarem negros, que são pretos ou pardos, Esse partido é obrigado a dar aos candidatos negros o dinheiro público em proporção equivalente aos candidatos brancos, mas em relação ao grupo de candidatos. Uma coisa que a gente precisa saber é que essa regra tem um efeito adverso, porque, diferentemente da regra dos 30% das mulheres, não foi definida e não está valendo para a eleição desse ano um número mínimo de candidaturas de negros. Ou seja, o partido que não quiser dar dinheiro para os candidatos negros, ele simplesmente vai eliminar os candidatos negros da sua lista de candidatos para não ficar preso nessa regra. Ou ele vai pegar um candidato que vai se declarar como preto ou pardo e entregar todo o dinheiro para ele. É o caso do que acontece com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que disputou as eleições em 2018, se declarando como pardo. Então, no caso do Rodrigo Maia, se ele fosse tentar ser vereador esse ano, o partido poderia dar uma quantidade de dinheiro razoável para ele, ele é uma pessoa que tem muito poder dentro do partido, e isso permitiria que o partido dele desse pouquíssima quantidade de dinheiro para todos os outros candidatos negros, porque a cota pode ser cumprida apenas com dar muito dinheiro público ao candidato Rodrigo Maia. Então, assim, a autodeclaração dos candidatos e o uso deles desse tipo de expediente e também a falta de um quórum mínimo exigido pelos partidos pode fazer com que essa regra que busca qualidade racial nas eleições seja facilmente burlada pelos partidos, da forma como ela foi desenhada. A conjuntura eleitoral desse ano. O tabuleiro das eleições. Bom, os deputados federais e estaduais, eles vão se esforçar para eleger os seus aliados nas prefeituras e principalmente nas capitais, porque os prefeitos das cidades médias e grandes são os principais cabos eleitorais das campanhas dos deputados federais e estaduais, na hora que eles precisarem se reeleger nas próximas eleições. E isso faz com que ou eles disputem a eleição, enfim, existe uma forte interação entre a eleição municipal e as pessoas que geralmente disputam as eleições gerais. E os governadores, eles também fazem parte desse tabuleiro. Então, eles precisam muito das eleições municipais para conseguir ter mais territórios e ganhar uma atração nos seus estados. E os presidenciáveis, eles vão querer eleger os seus aliados nas prefeituras das capitais, porque isso é muito importante como irradiador de voto no posicionamento que eles vão precisar ter para a campanha de 2022. Então, a gente já começa a ver atualmente alianças de partidos e elas são feitas em bases, já pensando nas próximas eleições e não apenas nessas. Bom, então, uma coisa, um fenômeno que a gente já pode observar já nesse período de pré-campanha das eleições atuais é que mais de 2 mil policiais e militares já se afastaram para poder disputar as eleições. Ou seja, a gente vai ter uma grande quantidade, seguindo a tendência das eleições gerais passadas, de 2018, dos militares participando cada vez mais da política. Não apenas os militares, mas também os policiais. Então, isso afeta bastante a cobertura, principalmente aquele grupo que está no entorno do presidente Bolsonaro. Outra conjuntura das eleições desse ano é o auxílio emergencial. Ele vai ter grande impacto. É o maior impacto relacionado à pandemia que a gente vai ter nas eleições desse ano. Então, basicamente, 64 milhões de brasileiros estão sendo atendidos hoje pela renda básica emergencial. E esse auxílio foi feito para pessoas que perderam renda e apesar do auxílio ter sido bastante questionado, de ter sido pago para pessoas que não precisavam receber ou que não tinham perdido renda ainda, essa porcentagem de pagamento irregular que inclui os militares, servidores públicos e muita gente que não precisava receber, isso dá menos de 0,5% de todo o auxílio emergencial pago. Ou seja, é um valor irrisório perto do volume dessa política pública. Só que como o auxílio emergencial é pago para pessoas adultas e as pessoas adultas são as pessoas que compõem o eleitorado brasileiro e a gente tem aí, da população inteira, 31% recebendo auxílio emergencial, Se a gente pegar o eleitorado inteiro, o que dá aí em torno de 140 milhões de pessoas? Isso varia para cima ou para baixo? Porque o cadastro do TSE ainda é muito desatualizado, ainda tem muitos mortos que estão sendo retirados dali pela biometria, esse ano a gente não vai usar a biometria, são 140 milhões de eleitores, que é a população entre 18 e 70 anos, que são os que são obrigados a votar. Ou seja, quase metade dos eleitores recebem auxílio emergencial. Isso tem um impacto muito grande na decisão de voto e no sentimento de gratidão que eles possam ter. Então, os políticos, eles vão conduzir sua campanha eleitoral pensando nisso. Bom, nessa aula, a gente aprendeu como os partidos reagem a uma mudança de regra do jogo, o impacto do auxílio emergencial nos eleitores e mais militares candidatos. É isso, pessoal. Esse foi o bloco sobre conjunturas eleitorais e a gente se vê no próximo bloco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí